Abertura 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 literatura e a altura a partir a partir de um aborço limitado aborço e atingir aborço Toma a cruz, cada dia Seguir Jesus, cada dia Vem todos, Toma a cruz Seguir Jesus, cada dia A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Te digo, como é que eu vou seguir a meção Como é que eu vou, como é que eu vou Amém. 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 Amém.